Olá, eu sou Daniela Nunes e está começando agora mais um Dino News. Novo aplicativo para agendamento em salões de beleza já funciona em centenas de cidades. Aqueles clientes que não gostam de esperar muito no telefone, acabam de ganhar uma opção muito mais eficiente para realizar esses agendamentos. Empresa especializada em marketing móvel e gestão para o mercado de beleza lançou o aplicativo Style Place, que permite que os clientes agendem serviços em milhares de salões de beleza usando seus próprios celulares. Além disso, o usuário ainda gerencia os horários na agenda dos profissionais do salão, fazendo tudo se encaixar. Os salões interessados já podem se inscrever no site www.styleplace.net para ganhar 30 dias de utilização do sistema de gestão. O aplicativo já está disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS. Basta você procurar por Style Place na sua loja de aplicativos. Plataforma online permite gerir eventos com mais rapidez e menos custo. Destinada principalmente a empresas e universidades, a VP Eventos foi desenvolvida para solucionar um dos principais problemas na hora de organizar um evento, a gestão de tempo e de custos. A plataforma dispõe de mais de 20 ferramentas gratuitas para que os usuários possam controlar as inscrições, os pagamentos online, o envio de convites aos participantes, a criação de crachados e certificados, entre outras tarefas. Tudo de forma automática e muito simples. Além disso, os organizadores também recebem instantaneamente um site para divulgação do seu evento. Dessa forma, a startup promete auxiliar na gestão do tempo e na redução dos custos da organização, além de ajudar na maior adesão e promoção de eventos por meio da internet. Para maiores informações, acesse o site www.vpeventos.com. A empresa lança aplicativo para a marcação de pontos de profissionais que trabalham na rua. Vendedores e consultores já podem marcar o ponto com segurança no novo aplicativo do Aponte-me. O Aponte-me, empresa de tecnologia especializada em inovação no controle de jornada de trabalho, focou suas forças nas necessidades desse segmento e lançou um aplicativo diferente. Um relógio de ponto móvel totalmente digital e seguro, cujo controle é feito por um aplicativo. chamado de Aponte-me Smart. Após ter instalado em smartphones com câmeras, o aplicativo pede um login do colaborador e em seguida uma foto. Automaticamente, ele coleta a posição GPS e envia todos esses dados para a cockpit do administrador. Assim, o colaborador poderá consultar seu número de horas, assim como os gestores da empresa conseguem controlar o ponto diariamente. Isso facilita a gestão pessoal e também o trabalho do departamento administrativo, encarregado pela folha de pagamento de cada colaborador. Essa é uma iniciativa de Dernil Godoy e Rafael Malheiros. Para saber mais, acesse o site da empresa www.aponte.me. Essas foram as notícias da semana. Para saber mais, acesse o nosso site www.dino.com.br. Até o próximo Dino News!